E aí Fela, tudo bem? Aproveitando a barca aqui que a gente está saindo nesse dia maravilhoso, vamos gravar mais vídeos e esse a gente decidiu fazer um tour aqui sobre fazer um tour aqui pela cidade, alguns lugares aqui, então a gente parou numa esquina aqui, onde vocês viram aquela, lembra aquela baía que a gente tinha mostrado ali embaixo? Um lago? Então, para quem tem dúvidas se aqui tem as instituições que você precisa para fazer documentação e coisa e tal, então aqui tem tudo também, ali é o Revenue, é onde você tira seu PPS, é onde você vem para tirar as informações que você tem sobre os seus direitos aqui na Irlanda, sobre o trabalho, quando você começa um trabalho é aqui que você vem, quando você sai de um trabalho é aqui que você vem também para pegar o seu P45, P12, P, esses um monte de P que tem para pegar, é, mostra esse prédio aqui, esse prédio e aquele outro prédio lá, não sei se dá para ver, Atlantic, é uma das escolas de inglês que tem aqui em Galway, é, uma escola bem grande, é, então esse pessoal aí provavelmente é o ano que vem para fazer o curso de verão, eles tem pacote para a família, tem pacote para adolescente, tem um curso geral de inglês também, tem Business, tem o, para quem vai fazer o IELTS, Cambridge, TOEFL, então eles tem, é assim, eu acho que a escola top aqui de Galway, também é uma das mais caras, mas é muito boa. Vamos nessa, chega mais perto aqui para vocês verem. Então ali é Atlantic School, ali seguida aqui nessa rua é a estação de trem, a gente passa lá aqui depois para mostrar para vocês, que é onde a gente filmou no trem indo para Dublin. Isso aqui é um negócio que eu acho super legal que tem aqui, é tipo um centro de apoio para jovens, adolescentes, pessoal que está envolvido com drogas, então aqui é como se fosse uma, um centro de assistência social, aí até fala aqui que as suas circunstâncias atuais não determinam onde você pode ir, eles apenas determinam onde você pode começar. Então aqui é a rodoviária de Galway, tem ônibus para Dublin, para Liberty, Waterford, Cork, enfim, vários lugares, é tipo interestadual, como se fosse assim. É isso, aqui nada funciona 24 horas, inclusive a rodoviária, então tem horário de abrir e fechar. Para o pessoal que perguntou, tipo, você vem de avião, tipo, mas o meu voo vai para Dublin. Do aeroporto de Dublin já tem ônibus que sai direto e vem direto aqui para a rodoviária de Galway, então eles fazem essa transição direta. E beleza, mesmo que você seja turista e tal, você chegou aqui na rodoviária, você atravessa a rua, aqui já é o centro de informações para turista, assim, tudo quanto é passeio que tem por Conamara, Proofs of Moher, Vilas, Limerick, Cork e tudo mais, tanto do oeste da Irlanda quanto para o sentido sul, oeste, tem vários passeios, é só vir aqui, pegar todas as informações, se você não fala inglês, você acompanha o canal Time to Plant Inks, que eles também vão dar bastante dicas legais sobre passeios, e em português, olha só aqui. Gói só tem um problema, assim, que eu não gosto, meu café favorito é Mocha, e apesar daqui ter alguns cafés, não são todos que sabem fazer um Mocha bem feito, e esse café aqui que a gente vai agora, o Jungle Café, é um dos poucos lugares aqui em Gói onde eles realmente sabem como fazer um bom Mocha. Vamos aí? Mais amigos! Os meus amigos, vou ser… Não! 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 É um desculpe! Eu falo mal! Eu falo mal, canstias? Espanyol, espanyol! E aí Amor, como você é chato? O legal desse lugar aqui, o Jungle Café, é que é o único lugar assim mais próximo do Brasil que a gente tem aqui em Gói. Que a gente conhece. É, que a gente conhece até agora. O dono aqui, ele não é brasileiro, mas ele morou na Bahia, lá no Brasil. E aí ele montou esse bar aqui, provavelmente inspirado nas cores da Bahia, tudo colorido, todo cheio de planta, muito gostoso as coisas deles aqui, baratinho. Vale a pena conferir. Que da hora que eles deram de um segundo. Eles ligam ao Milky, mas campeão para trás. Vamos filmar a estação de trem? Vamos. Vamos. Fala aí. Estamos chegando aqui próximo à estação de trem. Train Station? Tem ônibus. Tem ônibus. E tem estação de ônibus também. O legal também é que aqui perto da... aqui no centro, perto da rodovia... É tudo perto, né? Então rodoviária, estação de trem, no centro e tal. E, meu, tem muitos hostels por aqui. Tipo, muito. É, a região é cercada de hostels. É. Que estação de trem, né? Tímida de trem. Tímida de trem. E aí, barata. É ir de volta, viu, gentilho. E o caminho é bonito. Peguei os passagens. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é a famosa Spain Shark. Aqui é o... Olá Brasil! Então, a Spain Shark é um muro tradicional aqui, bem famoso aqui em Goi. É uma referência, né? Aqui, esse lugar, quando os espanhóis vieram em massa pra Goi. Eu não sei direito a história ainda pra contar com precisão. Mas é bem legal, porque aqui no verão a galera fica toda sentada aqui tomando sol. E apesar de que é proibido tomar cerveja em público aqui na Irlanda, eles não estão nem aí. Aqui em Goi a garda não pega tanto no pé quanto em campo. Olha a cor da água, que legal. Não sei se dá pra ver daí, logo ali é o museu. A gente vai levar vocês pra conhecer lá um dia. É um bom prazer. É um bom prazer. É um bom prazer. É, tá a família toda aí. Será que essa água é limpa? Olha aí. É pra ver a cabeça dele lá no fundo. Que delícia, né? Esse lugar aqui é muito especial. O pessoal fica numa paz aqui. Onde? Na parede de cima. É, eu vi. Na verdade é uma foto, né? Eu vi na semana. Eu vi na semana do festival de artes. Eu vi no festival de artes. Eu vi no festival de artes. Eu vi no festival de artes. Eles usam foco em todas as palavras. Normal. Amor, tem alguma coisa especial a mais pra filmar? A bateria vai acabar. Eu vi no festival de artes. rio está calor calor a gente está extremamente arrependido porque a gente está de calça mochila blusa e não estava entrando estamos morrendo de sede morrendo de calor e está todo mundo na água olha a água e a branca e areia vamos lá mas amanhã a gente volta é se amanhã tiver calor de novo a gente vai voltar e nadar e eu vou trazer a caixinha pra gente poder enfiar a câmera embaixo da água e aí a gente vai pular do black rosa e a gente vai pular do black rosa a galera tá pulando lá amor e aí e aí e aí